E aí gente, beleza? Tamo aqui eu, Rocomano e Brittany Fatale, do lado de Rabaz e o Goofy. E tem o Potter da Noite, carregador de hélio. Como tem um touj aqui, ele não consegue entrar pra repotar. Então a tendência é bater aqui pra voltar pro banco, né? Só que ele já acabou amando. Vai ficar aí a madrugada inteira, até voltar pro PC. Agora ela foi reportar ele. Isso não é nada, tem uma par de gente que tá passando e eu tô pedindo pra reportar. Então, se puder. É, velho. Tá embaçado. Provavelmente ele vai voltar de novo. Então, beleza. Falou, gente. Até mais. Tchau. 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 Tchau.